o pessoal beleza mais um vídeo aqui eu quero dar uma dica aqui desse é um fusca né o pródico não o nome dele é pródico tá lá o fuscão lá dando uma geral nele beleza é cada uma dica aqui pessoal filtro de ar né filtro de ar aí ó é para quem não sabe quem o fusca foi feito lá na alemanha né criado pelo ritter lá eles que desenharam fusca e aqui parece um capacete do soldado mesmo né bem antiguinho né filtro de ar aqui esse filtro de ar aqui ele é a base de óleo né beleza para quem não sabe aí né é a base de óleo tá certo pessoal eu quero dar uma dica aqui ó é a primeira dica que eu dou é cuidado para não encher de óleo aqui pessoal ele tem uma galeria aqui embaixo aqui ó ele tem uma entrada nesse filtro de ar aí e tem esse vermelhinho esse vermelhinho é para indicar que o óleo vai até aí só tá beleza não vai encher de óleo aqui encher de óleo até aqui em cima aqui que isso aqui vai derramar tudo no motor tá certo então quer colocar óleo aí ó coloca óleo e pode ser óleo 2050 mesmo não tem problema tá pode ser o resto de óleo que tiver que tu vai trocar o óleo do motor bota aí beleza e não não precisa encher tá ele vai aí dentro mesmo dentro dessa dessa galeria aí dentro aí tá certo tem que respeitar aí porque senão óleo vai o óleo cai para dentro do motor sabe vira uma bagunça lá tá e o fusca ele também ele vibra muito motor tá então botando muito óleo aí passando da medida ele vai virar jogar óleo por tudo no motor lá tá então respeitar aqui sempre no vermelhinho aqui para baixo desse vermelhinho aqui é só tu ver tem uma galeria aqui tá olha lá ó dá na emendinha do dedo lá medida lá tá vendo pessoal coloca óleo lá óleo fica ali dentro ligeira tá não sobe acima do vermelho aí tá só deixa na galeria gera outra dica que eu dou também é prestar bem atenção aí ó quem é de antigamente aí sabe né isso aqui vibrava muito cai joga tudo o motor lava o motor perigo até de pegar fogo aí tá é é ficar ligado nessa abraçadeira aí tá eu lembro que antigamente é isso aqui caía adriano o que que eu faço a gente tem que fazer uma latinha aqui né pegar uma latinha de azeite uma latinha de de guaraná de refrigerante aí né cortava latinha botava latinha aqui né cortava tudo ela quem lembra sabe que eu tô falando fazer um chapéuzinho colocava aqui botava o filtro aqui e apertava ficava zero né beleza então sempre tem que ser que tem que estar bem apertadinho valeu pessoal mais uma dica aí esse é do nome do pródico né eu sempre falo pródico porque foi difícil de achar um carro bonitinho assim tá tinha muito fusca aí tá maioria só Jesus para dar graça mesmo beleza então esse aí tá zero esse valeu abraço esse foi achado